Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma dica que eu sei que muita gente tem interesse em saber. Como rodar o GTA, como jogar o GTA V no seu smartphone, no seu celular. E claro, não existe fórmula mágica, não tem milagre para isso. Não tem como você pegar um jogo de 50GB, colocar aqui no seu celular com 8 núcleos, 2GB de RAM, 3GB de RAM e rodar um jogo pesado desse, como se fosse um PS4 ou um Xbox One. Não tem como fazer isso. A forma de fazer isso é através do streaming de jogos. E para isso você tem alguns apps no Android. Apps que são muito bons e que você consegue ter um resultado muito bacana. Lembrando que o GTA V foi apenas um exemplo. Eu coloquei GTA V porque muita gente gosta do game, joga bastante e seria legal poder jogar no celular. Mas você pode jogar qualquer jogo que você tenha instalado no seu PC. Lembrando que o jogo tem que estar instalado no seu computador. Seja pela Steam, pela Origin, por onde for. O game estando no seu PC você consegue rodar ele no seu celular Android. Ok? Eu vou mostrar dois apps aqui. Lembrando que o link para download de cada app está na descrição. O primeiro é o Liquid Sky. E ele tem uma nota muito boa. 4,3, 100 mil downloads, tal, tal, tal. É bem falado. Tá vendo aqui uma imagensinha da Steam. Legal. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Então como é que funciona? Você vai criar uma conta nele. Ele é um app que está na versão beta ainda. Para você poder usar esse app, o Liquid Sky, você precisa convidar alguns amigos. Se não me engano são três amigos só. E aí você libera a conta beta. Você tem acesso à conta beta. E aí você consegue jogar games que estão instalados no seu PC. No caso aqui ele deu um exemplo da Steam. O cara tem alguns jogos da Steam. E aí ele consegue rodar esses jogos aqui no celular dele. Como o CSGO, CS1.6, CS Source, Payday, entre outros jogos de exemplo aqui. Isso é bem bacana. A sua biblioteca. Aqui um exemplo do CSGO no celular. Você consegue colocar todos os comandos. Tudo de boa. Eu acho que FPS você não vai ter uma experiência tão boa assim no celular. Mas por exemplo GTA, jogos de corrida, jogos de plataforma. Você vai ter um resultado legal. Aqui mostra outras coisas. Você também tem acesso à tela do Windows. Já caiu em streaming. Bacana. Enfim. Então esse é o primeiro app. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. E o legal é que ele é feito para jogos. Então você não tem um lag. Lógico. Isso vai depender da sua internet e do seu modem. Se a sua internet for muito boa e tiver um modem muito bom. Você vai ter pouquíssimo lag. Agora se a sua internet é mais ou menos. O seu modem é mais ou menos. Aí você vai ter um pouco mais de lag. E a sua experiência não vai ser muito boa. Aí você vai ter que talvez diminuir a qualidade e tal. Então você vai ter que testar. Vai ter que ver como é a sua qualidade de internet aí no seu caso. Aqui você tem duas opções. Criar uma conta. E ser um usuário beta. Então a opção de baixo ali é para você criar a conta e ser um usuário beta. E a opção de cima é para você que já tem uma conta. Você vem aqui. Coloca o seu e-mail e-mail que você criou e tal. E já pode jogar. Beleza. Então essa é a primeira opção. A segunda opção é essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O Remote. Que eu prefiro mais esse app aqui. Apesar de ter uma nota um pouco mais baixa aqui. Ele já tem um milhão de downloads. E muita gente já está usando. Eu gostei desse app porque ele é mais objetivo. Ele não está na versão beta. Já está na versão final. Então funciona muito melhor. Eu consegui jogar alguns jogos nele aqui tranquilamente. Meus jogos da Steam. Aqui tem até uma imagem de GTA V. Então ele é muito, muito bom. Muito melhor que o outro. Eu mostrei o outro para ter mais uma opção. Mas eu ficaria com esse. Aqui tem uma imagem dos seus jogos. O legal é que ele puxa os seus jogos na própria interface dele. O outro lá ele abre a interface da Steam. Ele abre a sua conta Steam. Aqui não. Ele puxa os jogos que você tem instalado no PC. E mostra na própria interface dele. É bem bacana. Aqui tem uma imagem do CSGO. O bacana desse app também é que você consegue personalizar ele totalmente. E consegue também utilizar controle. Teclado, mouse. Tem suporte para tudo isso. Controle do Xbox. Enfim. É realmente muito interessante. Vou abrir o app aqui. Eu já configurei ele. Porque eu estava usando ele há um tempo atrás. E aí eu conectei ele no meu PC. E ele consegue ter acesso ao meu PC. Lógico. Eu posso também assinar o plano aqui. O GoPro. E aí eu tenho outras vantagens. Tem bem mais vantagens. Se você começar a usar isso frequentemente. Diariamente compensa você pegar o plano para ter as vantagens. Beleza. Então é isso. O link para o download de cada app está na descrição. Fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.